Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e hoje vamos finalmente iniciar o capítulo 4, Shade Bell, com a primeira missão principal da história. A gente vai entrar aqui nessa missão que temos, que é do Angelo Brownter, Os Prazeres da Civilização. Vamos logo que tá bem a oeste ali, porque é a primeira que a gente vai ver, né? A gente ainda tá aqui no acampamento e esse acampamento aqui tá bacana demais. A única coisa que eu não gostei, pessoal, é que a gente não tem nada pra upar ele. Como posso dizer, você já fez todos os upgrades antes, aqui não libera nada. Eu achei que a gente poderia reformar aquela casa ali e, sei lá, ter um lugar melhor pra morar por enquanto. Eu achei, mas como a gente tá fugindo, faz um pouco de sentido também não ser possível. Pessoal, o jogo tá insano. Vídeo passado ficou muito engraçado. Assistam, se vocês não assistiram, cardzinho lá do outro lado. É uma missão secundária, ó irmão. Cara, foi muito engraçado e deu muita zebra na missão. Então, assistam depois do vídeo que vocês vão curtir, galera. Estamos chegando aqui em Saint-Denis. E antes de mais nada, galera, deixem o like aí no vídeo, compartilhem com os amigos. Vai ajudar bastante o meu trampo aqui no YouTube. E vamos indo, né? Vamos chegando na cidade, na cidade grande. Aí, ó, Saint-Denis. Caramba. Eu nem sabia que tinha cidade desse tamanho aqui no jogo, véi. Olha que da hora. Todo mundo motorizado. Olha isso, gente, gente. Olha os guardinhas aqui. Casas. Muito louco, mano. Muito louco. Eu até tenho o que ver, galera. Uma questão de... O que tem pra fazer na cidade? Tá, o que que eu faço aqui? Meu Deus, tem os bondinhos aqui, gente. Ah, é pra cá que eu tenho que vir. Ah, agora que eu vi que tem as paradinhas pra estacionar o cavalo aqui, ó. Estacionar o cavalo. Beleza, gente. Vamos aqui, ó. Olha o Dutch aí. Ok, vamos ver se a gente consegue pegar algo bem formado. A informação aí do Mr. Bronte. Eita, tá todo mundo me olhando. Pessoa desconhecida. O que que apareceu pessoa desconhecida aqui? Só naquele cara. Quisito, né? Mas a gente chegou abalando. Será que o cara não vai me servir, não? Eu tô impaciente mesmo, cara. Eu tô impaciente mesmo, cara. Grosso com a gente. Eu acho que tá certo. Me? Eu tô pedindo. Não, deixe-me, Fred. O que você quer dizer, deixe-me? Olha, eu não sei qual negócio você está, mas deixe-me, Fred. Você e seu amigo que estava aqui antes. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big, Mr. Italiano, spaghetti eating long streak of piss big. Chupador de espaguete. O que que é isso, cara? Você sabe o que eu quero dizer, Fred? Onde eu posso encontrar ele? Falar com as crianças no beco. Pergunte pelo Bronte no beco. Ah, tem um beco aqui, né? É aqui que eu tenho que vir? Não tem nada aqui, mano. Será que é aqui? Tem umas criancinhas aqui, ó. Talvez. Eu estou procurando um amigo chamado Angelo Bronte, Italiano. Eu o conheço. Todo mundo o conhece. Onde ele é? Eu vou te levar. Mas ele vai custar. Eu acho que eu posso pagar. Cinco dólares. Onde ele vive, New York? Eu sou um empreendedor. Se você não quiser pagar, então eu não quero ir. Que isso, velho? Tô tentando roubar nós, mano. Que isso, mano? Malandrão, hein? O cara é malandrão. Não. Ok. Olha só a Igreja da Virgem Santíssima. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá. Vamos lá! Esse cara parece maluco. Você melhor parar agora. Meu Deus, cara! Tchau, senhor! Caramba! Caramba! Vou roubar um cavalo aqui! Rapaz, me roubaram! Malandrão! 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 Que isso, gente? Roubaram nossa grana! Nossa história! Caramba! 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 O cacete já chegou! Caramba, grana! Caramba! Você foi lá atrás do bicho? Essa coisa foi assim. Obrigado pela ajuda, amigo. Você sabe que eu meio que me odeio o velho Bob Taylor. Vamos! Vá! 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 Corre, Arthur! Moron! Ei, guarda o que vai! Corre, Arthur! Deve ter mudado. Tchau, senhor! Caramba, eu me sinto desculpa por você. Estou sendo roubado por um idiota do bicho! Eu te matarei, você malvado! Vá! Vá! Você não tem uma chance em ter, slowpoke! Vá! Vá! Meu Deus! Eu vou gastar em algo bonito, senhor! Eu peguei! Mas por que eu não consigo pegar ele, gente? Meu cacete! Isso não faz sentido, mano. Galera, ele entrou em outro... Ele entrou em outro negócio, outro... Rapaz do céu! Ele entrou em outro bico! Rapaz do céu! Ele entrou em outro bico! Dá pra perguntar? 13, 15... Eu não estou entendendo nada! Oh, sim! Ele entrou em outro lado! Ele entrou em outro lado! Ah, galera! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Eu não vou esquecer desse lugar! Diga-me sobre isso! Isso é divertido, mano! Meu Deus! Escorregamos nos melão! Ah, não! O que é o problema, Fred? Diga-me as minhas coisas, garoto! O que você está falando, Fred? Eu não sou teu amigo. Mas esse garoto é... E ele roube de mim! Agora, dê-me de volta o meu dinheiro E me levá-me ao Angelo Bronte! Senhor Bronte! Esse garoto ia me mostrar antes que ele me roube! Agora! Vamos lá! Você é novo na cidade, senhor? Vamos lá! Eu tenho amigos, senhor, mas... Eu nunca vi você. Nós não somos amigos. Você não gosta de ninguém, senhor. O senhor Bronte? Ele tem cabelo fina. Ele tem uma casa maravilhosa e eu estou orgulhosa de trabalhar com ele. Ele tem 50 men, senhor! Por que ele vai se preocupar com você? Eu só quero falar com ele. Eu tenho certeza que você faz, senhor! Você e aqueles amigos de seu estão perguntando sobre ele em toda a cidade. Ele é muito desrespeitado. Um monte de Yankees em cidade perguntando perguntas. Bem, você e seus amigos devem pagar ele uma visita, senhor! Ele tem uma casa grande na Flavien Street ao lado do parque. Ei, Yoko! Agora, sai daqui! Retorne às proximidades do Saloon para encontrar o Dutch. Sim! Bom dia! Tchau! Tchau! Estranho! Uma missão peculiar. A gente perseguiu o rapazinho, a gente não conseguiu pegar ele. Não, deu para fazer muita coisa, né? Mas... Vamos ver o que a gente encontra aqui agora, então. Ei, cuidado! Ei, cuidado! Cuidado nada, moço! Cadê o... Cadê o Dutch? Opa! 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 Eu achei! Aqui o Dutch. Opa! Opa! Ah! Boa trabalho. O que agora? Vamos pagar ele uma visita. Eu vou pegar o John, você nos conhece lá. O que é que precisa, nós temos que pegar aquele garoto de volta. Ok. É isso? A gente está atrás do Jack, tá, galera? Só para vocês ficarem ligados. Eu não posso decidir o que eu gostaria mais. Os esforços ou a cidade. Os dois são cheios de parasitas, reptiles e slime. Filósofo Arthur. Concordo com você, Arthur. Concordo com você. Os prazeres da civilização. Um para mais detalhes. Galera do céu, a gente não concluiu a missão em menos de 5 minutos e 30 segundos. E também não pegamos a criança antes que ela chegue ao mercado. Aí foi vacilo nosso. A gente poderia tentar repetir para tentar melhorar esse efeito aqui. Porém, eu estava tipo colado na criança e eu não conseguia pegar ela. Que botão que eu tenho que apertar? O jogo não me disse. Eu não sei. Eu não sei, cara. Aí acabou me ferrando na história inteira, né? Mas tudo bem. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Olha só que maravilha. A gente tem várias missões liberadas aqui. Até mesmo de pessoas desconhecidas para a gente fazer. Temos o Dutch. Também temos a Mary Beth. E também temos aqui o Leopold Strauss. Que comprovavelmente aí... Alguma coisa relacionada à agiotagem e outros pecados. Além de caça-recompensa aqui também, ó. Que acabou liberando. Galera, muita coisa para eu fazer. Vou começar a fazer as missões secundárias no próximo episódio. Então, ó. Fiquem ligados aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para continuar acompanhando essa série incrível. E é isso aí. Deixa um like. Deixa um comentário. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Até mais. E aí 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 Stop it from shining through It's true